Eu achei sensacional esse finalzinho do Campeonato Brasileiro. Porque houve várias alternâncias. Em determinado momento, o Botafogo estava se classificando, empatando o Botafogo Paranaense. Aí levou dois gols, saiu fora. Nisso, o São Paulo faz gol. E aí a vaga era para o São Paulo, na pré-Libertadores, mas era uma porta aberta para o São Paulo na Libertadores. Aí o Fortaleza consegue fazer os seus gols, e ele, Fortaleza, pega a vaga. Só que se o América Mineira ganhasse, fizesse um golzinho, estava um a um, e ele fez o gol, e aí o gol foi anuado pelo Bar. Agora, cá entre nós, eu achei justíssima a classificação do Fortaleza. Fortaleza é o time de segunda melhor campanha no segundo turno. Ele fez mais pontos do que o Palmeiras, ele só ficou atrás do Internacional. É uma recuperação espetacular. No final do primeiro turno, o Fortaleza era a lanterna do campeonato. Então, eu acho que foi muito merecida a classificação do Fortaleza, do Voivoda, que mexeu hoje no time, estava complicado para ganhar do Santos. Ele fez substituições do Fortaleza, aí sim, tomou conta do jogo, fez os dois a zero. Achei sensacional. Cá entre nós, o São Paulo não merecia vaga na Libertadores. O América Mineiro jogando contra o Atlético Goianiense, com um a mais, e não consegue ganhar do rebaixado, o Atlético Goianiense. Olha, acho que no final das contas, foi bem arrumado. E o Atlético Mineiro, que conseguiu se classificar, vai jogar para a Libertadores, porque também foi um time muito abaixo do que se esperava dele.